Segundo a lei 4.575 de 2017, aprovada pela Câmara de Vereadores de Bragança e sancionada no dia 21 de dezembro do ano passado pelo prefeito Raimundo de Oliveira, o horário estabelecido para funcionamento do comércio será de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sábado, respeitando a carga horária dos trabalhadores conforme o artigo 1º. No artigo seguinte, a lei esclarece que horários normais para funcionamento de estabelecimentos normais varejistas são 5 dias que antecedem as datas festivas, comemorativas ou promocionais. No caso, o funcionamento poderá acontecer até as 22 horas. O artigo 3º destaca as datas obrigatórias para o não funcionamento do comércio varejista, que são 1º de janeiro, Confraternização Universal, Sexta-feira da Paixão, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalho, 15 de agosto, Adesão do Pará à Independência, 7 de setembro, Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora de Aparecida, 30 de outubro, Dia do Comerciário, 12 de novembro, Dia de Finados, 15 de novembro, Proclamação da República e 25 de dezembro, o Natal. Os trabalhadores são respaldados pela lei nos dias de domingo e feriados, sendo que algumas condições devam ser atendidas, como quem trabalha no domingo obedecerá a escala de dois domingos trabalhados por um domingo de descanso, ou cada domingo e feriado trabalhado será pago em dobro ou será concedida a folga compensatória. A lei destaca que outras datas comemorativas, como o aniversário de Bragança, em 8 de julho, e Dia de São Benedito, em 26 de dezembro, bem como nas segundas e terças-feiras de carnaval, quarta-feira de cinzas, Corpus Christi, 4 de julho, Adesão de Bragança, em 1º de outubro, e Dia de Nossa Senhora do Rosário, Padroeira de Bragança, no dia 7 de outubro, os pagamentos para quem trabalhar nestes dias serão sem pagamento dobrado ou folga. A lista completa de estabelecimentos comerciais citados na lei